A nossa convidada hoje aqui no Jornal da Mix é a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luciana Lima. Ela que é mestre e doutora em demografia. No Dia Nacional da Consciência Negra, a gente vai fazer uma reflexão sobre o valor e a contribuição da comunidade negra para o Brasil. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma data recente, é uma data nacional. Se eu não me engano, ela foi aprovada em 2023, até no ano passado. Mas há muito tempo se comemora, se tenta comemorar essa consciência negra. Eu queria, em primeiro lugar, saber da senhora a importância desse tipo de efeméride para o povo brasileiro. Bom, hoje é um dia que faz alusão a um grande lutador pela população negra, Zumbi dos Palmares. Isso. Então é um dia de consciência, é um dia de lembrar essa luta que é histórica, reafirmar a cultura negra, a sua importância para a nossa identidade nacional, e também de repensar as desigualdades étnico-raciais no Brasil, de um modo geral, e tudo aquilo que dificulta para esse povo negro ter maior acesso a direitos e também para a sua livre expressão. Eu queria que a senhora resgatasse essa figura de Zumbi. Quem foi Zumbi dos Palmares? Bom, Zumbi foi um líder. Então, se a gente pensar numa figura de um líder, numa condição social que o colocava numa posição de subjulgação, então ele teve que lutar como toda uma estrutura e também ser identificado por aqueles outros escravos para poder lutar. Então, é uma figura muito emblemática. Quando a gente fala dos quilombos, e agora a gente teve consenso demográfico, essa reafirmação dos quilombos, das pessoas que se identificam com quilombolas. Essas pessoas são remanescentes desde aquela época. Então, é importante você ter reconhecimento, ter um líder, ter alguém que pôde lutar, sofreu, todas as questões, todas as lutas, elas têm um preço. E essa luta que reverberou em séculos, em anos e anos, é num povo livre. E apesar de todas as nossas amarras, essas questões que são contemporâneas, que a gente pode pensar, não temos mais a escravidão, mas temos outras muitas dificuldades sociais e muitas questões a superar para este povo. Análogas à escravidão. Professor, e como é que esse contexto histórico ainda interfere nessa relação desse acesso também ao básico, à saúde e à educação, que a gente ainda entende hoje no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Norte? Sim, é muito forte. Então, quando a gente pega as estatísticas sociais, né? Por que entre estudantes universitários a população negra é menor? Porque você tem toda uma construção econômica, social, que dificulta o acesso dessa população em espaços mais privilegiados. Se eu perguntar aqui, quantos médicos negros vocês já foram atendidos? Por quantos médicos negros? Quantos professores negros vocês tiveram na universidade? Então, a gente percebe que tem uma sub-representação dessa população, apesar de ser a maioria da população brasileira em termos quantitativos. E em outros espaços, que são espaços que mostram vulnerabilidades sociais, essa população é maior. Então, vamos pegar a população carcerária, a maioria é negra. Vamos pegar a população que morre por homicídios, né? Que estão na linha de frente dos homicídios. A maioria é negra. Também entre aqueles policiais negros, que são... Aqueles policiais que são vitimizados em serviço. A maioria é negra. Então, a gente tem que repensar o porquê. Por que somos a maior parte da população, mas estamos sub-representados em espaços de poder e sobre-representados em espaços de vulnerabilidade social. E isso é uma condição brasileira e que o Rio Grande do Norte também não foge à regra. Você avalia as causas para isso, professora? Bom, a gente tem uma questão fundamental, que é o racismo, que se manifesta em todas as suas esferas, né? Então, quando alguém negro vai procurar um emprego, a sua imagem já é julgada. Então, você já começa de saída. O racismo também que vai colocar condições de saúde, em que essa população vai ficar mais exposta. Então, são aqueles indivíduos que têm menos opções de ter cuidado da sua saúde, de ter um acesso melhor. E aí vem todos os desdobramentos sociais em razão disso, né? Então, se eu tenho pouco acesso à educação, vou ter pouco acesso ao mercado de trabalho. Se eu tenho pouco acesso à saúde, eu vou viver menos, ou vou viver pior, né? Do que alguém que tem mais acesso a uma melhor qualidade da saúde. Se eu tenho menos acesso a oportunidades, né? Então, aquelas situações de violência e, muitas vezes, situações como tráfico, vai ser a opção para aquele jovem negro. Já que ele não tem outra coisa a não ser estar naquele ambiente, né? Então, é um novelo. E que a gente vê alguns avanços, mas ainda a gente precisa caminhar mais e muito mais. Professora, algumas pessoas ainda insistem na tese de que o negro se vitimiza. Isso realmente acontece? Bom, as construções, inclusive racistas, elas costumam ser muito veladas, né? Então, a gente vê um caso recente do Vini Júnior, em que ele, sendo um atleta, um homem que ganha muito, milhões, está bem posicionado. A gente vê que nem ele está à parte de julgamentos como esse. Você está se vitimizando, por que você não foi receber, não foi na premiação, né? Em que ele, né? A bola de ouro. A bola de ouro, né? Ele não foi contemplado. E aí, todo o contexto do racismo puro. E que tudo o que aconteceu durante aquela temporada, né? Então, a gente tem que entender que o racismo é algo que deixa marcas, né? E que deixa o indivíduo numa posição muito difícil. Veja que nem ele conseguiu sustentar e ir naquela premiação. Na entrega da bola de ouro. É. E enfrentar de novo todo aquele contexto. Então, tem que a gente trazer aqui para a nossa vida real, né? Alguém que precisa procurar um emprego, sofre um racismo já ali, na sua procura de emprego. Sofre racismo e se sente inferior porque vai procurar um serviço de saúde para o filho e é humilhado. Fica na fila, tem que ficar ali, né? É uma situação cotidiana. Sem o atendimento, né? Sem o atendimento, né? E é como se estivesse tendo um favor. Como se estivesse, né? Alguém que estava pedindo um favor. Não, é um sujeito de direito como qualquer outro, né? É claro que a gente está falando também de situações que alcançam, infelizmente, aqui o conjunto da população brasileira, né? Em algumas situações com precariedade da saúde, etc. Mas aí a gente pode ver em alguns estudos, né? Que a cor da pele, ela chega primeiro e isso é um definidor da qualidade da assistência. Se a senhora pegar, professora, a abordagem, muitas vezes policial, ela é totalmente diferenciada. É só você acompanhar o dia a dia. Basta acompanhar, né? E isso são questões, a gente está falando de questões do nosso cotidiano, né? Então, todo mundo aqui já presenciou uma situação de racismo. E assim, velada, há muitas situações que são veladas, não são explícitas, né? Como uma situação extrema, né? Do caso do Vini Júnior, que é uma torcida o chamando de macaco. E como essa data de hoje, a data da consciência negra é importante justamente para não velar essas situações. Porque acredito que esse feriado, ele promove diálogos como esse que está acontecendo aqui na bancada, como a Semana da Consciência na UFRN, ele promove a visibilidade desse assunto que precisa ser tratado. Porque a partir disso, pessoas também percebem o quanto são racistas, percebem o quanto precisam dessa desconstrução, né? Você está falando sobre os espaços e como as pessoas pretas são tratadas. E a partir da educação, eu posso perceber também como eu sou privilegiada em alguns pontos, né? A gente fala muito sobre isso, sobre o privilégio. Como eu sou tratada de uma forma diferente à vista de uma pessoa preta num determinado espaço. E como eu posso combater isso. Então, acredito que essa data, esse feriado, serve para dar visibilidade para a discussão que precisa ser permanente na sociedade. Com certeza, Duda. A gente tem o próprio nome da data, né? Consciência. Então, a gente tem que ter consciência de que essas coisas acontecem, racismo acontece. Outro ponto que esse enfrentamento, né? Além dos diálogos, é a própria educação. Então, ouvir uma piadinha racista explica, conversa com a pessoa, dialoga, né? Tem muitas coisas que estão enraizadas na nossa linguagem. Então, a gente precisa ter esse trabalho nas nossas relações imediatas, né? Ou também em debates, a gente esclarecer coisas, né? E aquela coisa, né? Você não precisa, não pode apenas dizer que não é racista. Você tem que ser antirracista, né? Eu queria que a senhora explicasse esse conceito. Então, vem da Angela Davis, né? Então, eu vi uma situação em que, por exemplo, eu não sou racista. Aí eu vi uma situação de um racismo, seja velado ou seja mais explícito. É a minha obrigação, né? É denunciar. Quando a gente vê os casos de denúncias de racismo, por exemplo, né? E hoje a gente teve alguns avanços na própria legislação brasileira a esse respeito. Apoiar quem precisa denunciar uma situação de racismo, né? É só aquela pessoa que sabe o tanto que dói, o tanto que aquilo causa marcas, né? A gente fala hoje muito sobre saúde mental. Então, é importante a gente abordar nesse dia, né? Nessa consciência também, a saúde mental da população negra. Que eu acho que é um plus diante de tudo que acontece na vida social. Ainda tem isso. Então, a gente, no nosso lugar, enquanto cidadãos, a gente tem que denunciar, tem que apoiar, né? Tem que também explicar. Eu acho que eu sou muito, né? É da posição de que a gente precisa dialogar, explicar. Professora, hoje a gente acompanha nas grandes redes de TV, por exemplo, novelas hoje. Tem uma novela da Globo, se não me engano, que 70% dos atores são pretos. Depois eu queria até que a senhora fizesse uma alusão aqui também sobre a questão de... É negro ou preto? Qual é o mais correto? Qual é o politicamente mais correto você falar? Chamar a pessoa de negra ou de preta? Mas assim, a gente observa que alguns espaços da cultura, eles estão mais abertos hoje a movimentos de valorização da raça preta. E eu queria saber se a senhora identifica isso e por que isso está ocorrendo nesse momento. Ah, excelente ponto, né? As pessoas sempre também me perguntam. Bom, classificação de raça cor para IBGE vai ser população preta, parda, branca, indígena. E aí a gente chama de população negra a junção daqueles que se autodeclaram como pretos e como pardos. Então, quando a gente fala população negra, estou me referindo a esses dois grupos. A senhora fala, são os morenos, né? Antigamente você dizia, ah, não, eu sou moreno, não sou preto, não sou... Você diz que é moreno, né? É isso que eu queria que a senhora explicasse também. Isso. Olha, classificação de cor é algo assim bem complexo, né? Se eu perguntar para a população, simplesmente falar, qual a sua cor? E já houve pesquisas em que isso foi colocado. Vai aparecer uma miríade, né? Porque isso é uma construção cultural. Vai aparecer o moreno, vai aparecer o marrom bombom, vai aparecer... É como você se aceita, né? É como você se vê também, né? É como você se vê. E aí acho que é isso importante, como você se vê, né? E aí você falou de um ponto importante, né? A gente tem espelhos, a gente tem representatividade. Então a arte, a mídia também é uma forma de representatividade. Se você me fizer essa pergunta há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem estava nas novelas, sendo preto, né? Ou pardo? Geralmente empregada doméstica. O motorista. Mecânico de oficina. Cobrador de ônibus. Porteiro de... Condomínio. De condomínio, de prédio. E uma figura sempre muito estereotipada. Não é o ordinário da vida social. Não é o herói. Não é o herói, muito menos a mocinha, né? E nesse ano, pela primeira vez, a gente tem as três protagonistas das três novelas da Globo, né? Do horário das seis, das oito e das nove. As três protagonistas são pretas. Foi algo que a mídia chamou muito a atenção pra isso. Mas eu acho que ainda tratam o assunto como se fosse algo extraordinário ter essas três protagonistas pretas. É como se elas estivessem sendo colocadas num lugar de privilégio, quando, na verdade, elas estão apenas ocupando um lugar que elas merecem ocupar. É, e que chame mais atenção e que se abra mais espaço, né? Hoje chama atenção... Ah, novela da Globo com 70% dos atores pretos. Que seja uma coisa natural ao longo do tempo. Mas a que se deve essa abertura, na sua opinião, acadêmica? Então, a gente teve, nos últimos tempos, uma maior ação afirmativa, que é você reconhecer essa cultura negra como algo belo, bonito, né? Então, você teve gerações e gerações de meninas, especialmente, né? Porque a figura da mulher, eu acho que é mais, tá mais ali na vulnerabilidade, né? É, crescendo, que o seu cabelo é feio, né? Qual que é o modelo de cabelo, né? Tipo, o que é beleza? É pra dar um branco europeu, cabelo liso, né? Um corpo magro. Então, este é o padrão. Então, meninas pretas, né? Cresceram, né? Com a figura, né? Infantil. Eram todas louras, né? Paquitas. Pra você ser paquita, você tinha que ser loura, né? Então, pra... A gente viu isso recente também, né? Algumas questões a esse respeito. E quando tem uma mais, vamos dizer assim, escurinha... Que não é branca? Aí botava marrom bombom. Tinha até a bombom, né? A bombom, é. Então, você tem... Você cresce com as bonecas. Boneca Barbie só tinha branca. Eu cresci tendo boneca Barbie branca. Só é ruiva, né? Não tinha uma boneca com o meu cabelo, com o meu tom de pele, né? E aí você tem... É claro, a gente tem que fazer a leitura da indústria, né? E da parte comercial, evidentemente. Mas aí a gente tem que botar muito na conta dos movimentos sociais. Que enfrentaram isso tudo e seguem enfrentando. Então, nesses movimentos de reconhecimento, etc. De valorização da cultura. Isso provoca uma transformação na sociedade. E isso, inclusive, né? Faz, por exemplo, que você teve mais pessoas... O último censo apontou que mais pessoas começaram a se reconhecer como pretas e pardas. O pardo, ele cabe tudo ali dentro. Cabe quem não quer falar que é preto. Cabe quem é branco e, por alguma questão, quer falar que é pardo. No meu caso, por exemplo, se eu tivesse classificado externamente, eu me vejo como uma pessoa parda, né? Mas eu teria que ser classificado por uma pessoa externa. Eu seria o quê? Não, na verdade, seria a sua autoclassificação. Aí você já me respondeu. Eu classificaria como pardo. Se você me perguntar, eu também te classificaria como pardo. Eu me coloco pardo, né? Como uma pessoa parda, né? Mas é muito... No Brasil, realmente, existe a complexidade. Não é uma angústia das pessoas, mas eu acho que só mesmo com reconhecimento da gente, da discussão, que a gente consegue entrar nesse novelo. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os avanços. Você comentou alguns avanços. Eu queria que você situasse a gente hoje em relação às políticas públicas. Quais avanços foram esses e o que é que ainda está faltando? Bom, você teve aí, nos últimos 20 anos, especialmente, as políticas mais da agenda social. São políticas sociais e são políticas transversais, né? As cotas, né? Isso, né? Aí você tem as políticas em que você dá mais cidadania para o indivíduo, acesso à renda, acesso ao trabalho. Isso vai junto, né? E leva essa população negra. Especificamente para essa população, né? Você mencionou as cotas, né? Que foi um grande salto. E a gente acabou de passar por um processo de revisão das cotas, se fazia, né? De 10 em 10 anos, né? Faça revisão. E vários trabalhos, eu mesma já orientei trabalhos, né? De mestrado e de doutorado, que reafirmam que o aluno cotista, ele pode ter, inclusive, um rendimento superior àquele aluno que não é cotista. Mesmo vindo da escola pública de... De vulnerabilidades, né? Então, o que a gente percebe... Porque antes, qual que era o... E aí é muito parecido com a colocação que você fez, né? Que eram as vozes contrárias às cotas. Ah, vai provocar uma segregação na universidade. Ah, vai... Essas pessoas serão perseguidas. Ah, a qualidade da educação vai cair. Se vitimizando, né? Isso. Que é nesse jogo, né? Do... Ah, da vítima, né? Então, o que que estudos mostraram? Ao contrário. E essas pessoas que, por meio de cotas, elas conseguiram acessar o ensino superior, que é um espaço de privilégio, né? Que a Duda estava falando, né? Em relação a isso. Elas conseguem mudar, transformar a vida delas e também do seu entorno. Então, a gente está falando de uma transformação, assim, de gerações. Não só para o indivíduo. É para quem está ali naquele entorno, né? É a primeira... A gente tem a primeira aluna quilombola que acessa uma universidade. O que ela pode levar para a sua população quilombola? Muita coisa. Professora, infelizmente, o nosso tempo está acabando. São 7h57. Esse papo aqui era um papo que a gente podia estender mais. Mas eu queria, nesse último minuto do programa, que a senhora comentasse... A Folha está trazendo hoje que a maioria dos brasileiros acha que a maioria do país é racista. A pesquisa do Datafolha. Para 45%, o racismo aumentou. A senhora concorda com esse tipo de avaliação que a pesquisa do Datafolha trouxe hoje e estampa a Folha de São Paulo? É uma avaliação condizente com o que a gente vive atualmente. Então, o racismo está aí, está presente. Aí, resta saber. A população é racista. Essas pessoas que reconhecem que têm racismo, elas são antirracistas nas suas esferas individuais? Do que elas estão falando? Você pode avaliar. Estou olhando o outro ou estou olhando também as minhas atitudes na minha esfera privada? Então, isso mostra que é um dia de consciência, um dia também da gente repensar. Do tanto que a gente consegue enfrentar esse racismo, o que a gente valoriza. E se a gente valoriza de fato, no caso das novelas, está ali. É para tentar acompanhar o movimento? Ou porque, de fato, eu quero expressar o retrato da população brasileira? É muita coisa para a gente avançar ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Pelo menos de estar discutindo em vários fóruns, seja na mídia, seja na academia, seja em eventos importantes. Inclusive, o G20 agora, na semana passada, que teve o G20 social. Então, quanto mais se discutir, melhor. Acho que a nossa sociedade avança. Exato, com certeza. Eu estava lá no G20 e realmente essa questão racial também aflorou. Estamos todos de parabéns, né? Nesse Dia Nacional da Consciência Negra. Muito obrigado pela sua presença.